Mas o Ministério Público sai, como sempre, fortalecido. Nosso Ministério Público tem a confiança, tem a credibilidade da nossa sociedade. Se tem uma instituição que é acreditada, que tem o respeito, que tem a admiração do povo de São Paulo, é o nosso Ministério Público. Então, só dizer aqui que continue nessa luta. Continue, meus amigos, hoje abracei aqui muitos e muitos amigos do nosso Ministério Público. E quero continuar, estar umbriando com eles, estar à altura deles, nas atribuições que me foram confiadas. Governador João Dória, mando um abraço a todos. Tenho certeza que nós vamos continuar enfrentando momentos difíceis. Mas, como disse agora o Paulo Apoco, vamos sair vitoriosos. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe os nossos promotores e os nossos procuradores. Muito obrigado. Colegas, gostaria de nome da associação, não era o meu nome, é o nome de uma associação de 81 anos. Agradecer as palavras da nossa corredora, do nosso procurador-geral, do nosso secretário de Justiça. Doutora Tereza, doutor Ismã e doutor Paulo, muito obrigado por tudo que vocês fazem pela nossa sociedade e pelo nosso Ministério Público. Agradecer a presença de cada um de vocês. Nós somos a razão dessa festa. Agradecer aos convidados, agradecer aos parlamentares, federais, estaduais aqui presentes. Aos magistrados, nossos irmãos de associações, da AMB, da PAMAGES, da Associação dos Procuradores do Estado, associações de delegados, estaduais e federais. Vamos para o Jota Quest, mas tem uma surpresa que ninguém sabe, eu não vou falar. Boa festa a todos. Vamos curtir. Boa festa a todos. Boa festa a todos. Boa festa a todos.